Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Cautemba e André Verzanhassi, toda semana aqui com vocês sobre um aspecto dos estudos aprofundados da espiritualidade. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso programa da semana passada sobre gratidão. Hoje vamos falar de práticas, práticas de gratidão que vão transformar, literalmente, transformar a nossa vida. Não dá para a gente ter a gratidão, viver a gratidão, praticar a gratidão e não transformar. Eu faço o desafio para vocês, eu fiz semana passada, estou fazendo para vocês de novo esse desafio. Quem escutaram o nosso vídeo da semana passada e hoje, esse daqui de gratidão, você pode estar aqui com a gente depois. Se quem não viu, olha depois da semana passada e não mudaram a sua vida, no mínimo 300% para melhor, nossa, vai ganhar um prêmio aqui, porque não dá para acontecer isso. Vocês vão transformar a vida de vocês através da prática da gratidão. Precisamos entender, apenas entender melhor, essa frequência, essa frequência energética que junto com esse universo quântico, com a lei da atração, tem coisas maravilhosas para nos trazer. Não é isso, André? É isso mesmo. Olá, Daniel. Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao tema gratidão. Então, esse programa Universo Maior está trazendo agora a prática da gratidão e a transformação na vida da gente. E quando a gente fala dessa transformação, nós não estamos falando de teoria. Nós estamos falando de coisas que nós já vivenciamos, ou pelo menos nós vimos pessoas aqui no nosso entorno a se transformarem através da gratidão. E aí, eu já quero pedir a gratidão de vocês, a recíproca da gratidão, através do seu like, através do compartilhar este programa. Lembrando que nós temos dois canais, o do Daniel Kautenbach, Despertando Pessoas, e Andréa Verzenhas, que é o Bem Viver. Então, Daniel, eu quero só relembrar um detalhezinho muito importante que a gente começou o programa anterior, que foi, a gratidão é uma chave que abre portas de planos superiores. É isso, né? Exatamente. A gratidão é uma chave, porque a gente está num ambiente. Você está num ambiente que você não gosta, é um ambiente ruim, você está num ambiente tóxico. Aí você pega a chave, abre a porta, abre a porta e muda de ambiente. Passa pela porta, muda de ambiente. O que tem no outro lado? Uma natureza exuberante, um ar puro, um sol maravilhoso, uma brisa gostosa no rosto, enfim, coisas maravilhosas. O que você fez? Abriu a porta com a chave. Nada mais do que isso. Então, quando a gente tem essa chave da gratidão na mão, a gente entende que a gratidão, e sabe virar essa porta, usar essa porta, a gente pode fugir a qualquer momento de nossa vida, qualquer dia, que você não está bem, que você estiver lá, naquela situação, enfim, desagradável, pega a chave da gratidão, abre a porta e muda o seu ambiente, mude a sua frequência, mude a sua vida instantaneamente. Então, como a gente falou, por quê? Porque nós estamos mudando a nossa frequência, trocando a frequência imediatamente, a frequência que a gente vive do ego, da reclamação, da dificuldade da vida, da ansiedade, de tudo aquilo, por uma frequência repentina, de amor incondicional, de abertura, de liberdade, de percepções maiores, e assim por diante. Ou seja, num piscar de olhos, a gente muda a nossa vida através da gratidão. A gente vira essa chave. Então, eu quero já começar com exercícios, que a gente vai dar alguns aqui. Como nós falamos no programa anterior sobre a frequência da reclamação, que ela é totalmente oposta da gratidão, quando nós estamos ao lado de pessoas que só reclamam, e é comum, vamos lá, nós convivemos com muitas pessoas no trabalho, na família, às vezes até com estranhos, numa fila, você tá numa agência bancária, e você tá numa fila imensa, e o pessoal já começa a reclamar. Isso é meio contagioso, né, Daniel? Um começa a reclamar, parece que todos da fila vão começar. Só que você não precisa entrar nisso. Quando você tem a percepção da prática da gratidão, essa virada de chave na sua vida, você pode fazer até com que a pessoa perceba que ela tá reclamando. Como você vai fazer isso? Eu vou falar de experiência própria. O pessoal começa a reclamar, eu já começo a mudar um pouco o assunto, né? Eu já deixo ela aqui meio falando sozinha, eu não entro na reclamação dela. Ah, a pessoa, ah, a fila do banco só demora, toda vez que eu venho aqui demora. Eu falo, bom, eu aproveito este tempo, eu vou meditar, eu vou ler, eu trago sempre um material, um livro, um audiolivro, alguma coisa assim, e eu aproveito meu tempo, e aproveito meu tempo pra conhecer pessoas, pra conversar com pessoas diferentes. Eu acho interessante, esse tempo que eu tô aqui. Pronto, eu já fiz um exercício de não reclamação. Seria isso, Daniel, também? Excelente, esse exercício é excelente, porque nós comentamos na semana passada que nós vamos chegar num ponto, num ponto estudando a espiritualidade, praticando a gratidão, de entender que não existe nada no mundo que a gente possa reclamar. Todos os motivos que a gente tem reclamação, na verdade, serão motivos pra gente agradecer e não pra reclamar. Porque, na verdade, de novo, o universo todo atua o tempo todo para nós e por nós, através do amor incondicional. Tudo é feito exatamente da forma como a gente precisa passar na nossa vida, aprender na nossa vida, sentir na nossa vida, pra que a gente consiga ser cada vez mais perfeito, crescer, encontrar esse amor maior, com mais rapidez. Enfim, mas tirando isso de lado, é exatamente a gente que começa a praticar a gratidão não reclamando. Esse é o primeiro ponto. Observar toda vez que você vai reclamar. É exatamente o exemplo que a Andréa te deu. Você está na fila do banco. É uma coisa que você já sabe que vai acontecer, que provavelmente já aconteceu. Às vezes ela demora mais, às vezes demora menos, mas esteja pronto. Esteja pronto pra curtir a vida. Ou seja, porque se a gente chega lá pronto pra reclamar, você vai ficar reclamando até ser atendido. Aí você vai reclamar do atendimento, aí você vai reclamar, vai sair de lá e vai continuar reclamando porque está atrasado. E daí vai, não acaba nunca por quê. É o que a gente comentou também no último encontro sobre o vício da reclamação. Você fica no vício de reclamar, sai reclamando e vai reclamando. Que vida que você tem. Olha a tua vida. Para pra pensar esse dia. E quem que optou por ficar reclamando? Você. Ah, não, mas foi o... Não, você optou por ficar reclamando. Esse é o ponto. A gente não assume a responsabilidade, através do nosso livre-arbítrio, que a gente escolheu ficar reclamando. Mas aconteceu coisas horríveis no dia, eu tinha que reclamar. Não, 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 não. Coisas acontecem no dia. E nada é horrível, na verdade. São coisas, às vezes, que a gente não gosta. Nosso ego não gosta. Ok. Mas coisas acontecem, mas eu não sou obrigado a reclamar de nenhuma delas. De nenhuma delas. Se eu não consigo ver motivos para ter gratidão, então silencie. Comece praticando silêncio. Silencie. Ah, pensei na reclamação. Tenta afastar o pensamento. Vou falar de jeito nenhum. Vou agir, né? Porque às vezes tem uma pessoa ao teu lado, você vai lá e bate a perna, e dá um soco na parede, e não sei o quê. Tudo isso você está trazendo aquela energia ruim para a tua vida e para você. Não, silencie. Então aprenda a silenciar. Se você não consegue ainda ver naquela situação, a benção que está acontecendo na situação que você está reclamando, sempre é uma benção. Mas se você não consegue enxergar ela naquele momento, silencie. Se você conseguir, então agradeça. Não aquilo que você está reclamando, que você não consegue ainda agradecer. Porque às vezes é difícil mesmo a gente agradecer certas coisas na vida. porque a gente ainda é muito cego para a espiritualidade maior, para entender o porquê as coisas acontecem na nossa vida. O que é normal. Mas ok. Mas então, primeiro, silencie. Segundo, comece agradecendo as coisas pequenas ao seu redor. Não é o que o André falou, está na fila do banco, né? Comece a agradecer o livro que você está lendo, que você trouxe, a oportunidade de conversar com as pessoas do lado, de repente conhecer uma história diferente, uma pessoa diferente, de aprender uma coisa diferente, de estar lá. Às vezes a gente está reclamando que está fazendo um monte de coisa, aí vai no banco, pode descansar. Até o momento de descansar, às vezes, de poder estar fazendo outra coisa, mas em vez de agradecer aquele momento que você obrigatoriamente vai ter que descansar, a gente está reclamando. Mas começar a ver esses lados positivos, as coisas positivas ao seu redor, as pessoas, a sua relação com as pessoas, o seu estado, o fato de você estar no banco, de você ter um banco, de você ter uma conta para pagar, de você ter uma conta, de você ter... Enfim, vai encontrando, né? O seu escolar naquele teu dia. Poxa, hoje, olha, foi um dia assim, mas eu estou bem, eu estou bem de saúde, eu estou tendo uma oportunidade aqui e ali. Vai pensando nas coisas, vai trazendo na tua mente as coisas positivas e vai agradecendo uma a uma. Então, não reclame, silencie, se for o caso e se puder, já comece a agradecer as outras coisas. Então, olha só, você vai sair desse banco feliz, acredite, você vai sair feliz, se não revoltado, né, André? Então, é excelente esse teu comentário. Mas isso me lembra de épocas atrás que eu trabalhava no banco e iria um cliente lá pagar o imposto IPTU, né? Imposto Territorial Urbano. E aí, ele ia assim com... Ele tinha bastante casas, né? Bastante imóveis. Ele levava de 20 a 30 carnês. E aí, ele reclamava, nossa, tem que pagar isso daqui. E eu não era caixa, mas um dia eu estava lá na retaguarda dos caixas, que eu fui pegar algum documento, e eu estava atrás do caixa que estava atendendo aquela pessoa, e ele reclamando, né? Ai, que tem que pagar imposto, porque a prefeitura é isso, porque a prefeitura é aquilo. Na hora, eu parei, mas foi tão natural que eu falei pra ele... Você já pensou? Que bom que você tem 30 carnês pra pagar. Significa que você tem 30 imóveis. E isso pode te gerar muita coisa boa pra você e pras pessoas que estão ao seu entorno, né? Que você pode compartilhar esta abundância. Ele parou, eu falei, nossa, agora ele vai brigar comigo. Mas ele não brigou, ele ficou quietinho. E o caixa falou que foi ótimo eu ter falado aquilo, porque nunca mais ele reclamou da quantidade de carnês que ele tinha pra pagar. Então, às vezes, é só uma mudança de olhar. Eu olho pra aquele problema que não é um problema, não existe o problema, mas eu mudei o foco, eu mudei o olhar. E aí, Daniel, eu quero te colocar, eu quero colocar pras pessoas uma outra prática que é muito comum na minha vida já há alguns anos, que é a escrita da gratidão. Eu sou muito visual, né? Então, eu gosto muito de escrever. Todos os dias. Eu tenho meu caderninho de gratidão, eu vou lá e escrevo, porque é o motivo pelo qual eu sou grata. No começo, era muito, como nós falamos no vídeo anterior, no começo era muito mecânico, né? A gente agradece sempre e parece que as mesmas coisinhas, até simples. Mas depois você vai percebendo que aquilo vai aprofundando. Então, todos os dias eu coloco lá, eu sou grata por tal coisa, por tal motivo, por tal pessoa, por tal situação, por tal conhecimento. E aí flui. Tem dia que uma folha não dá. Eu tenho que virar um pouco e continuar do outro lado. Então, eu vou deixar como sugestão a escrita da gratidão. Para a gente colocar coisas escritas ali. Ah, mas eu não posso só agradecer? Só pensar e agradecer? Eu acredito que seria melhor escrever mesmo, né, Daniel? Porque quando eu escrevo, eu estou materializando um pensamento e um sentimento, não é? É excelente essa prática, né? Que a Andrea está trazendo para vocês. Aproveitem, porque é excelente. Eu vou complementar essa prática para facilitar um ponto, mas as pessoas não precisam fazer isso. Mas quem tiver a maior dificuldade, talvez faça isso. Porque a Andrea falou, vai colocando a lei de gratidão. Mas, primeiro, olha o que a Andrea falou. Escreva. Gratidão. Escreva como? Escreva por extenso. Gratidão por. Ou então, eu sou grato por. Mas escreva. Não vale aquele negócio. Sou grato por. Dois pontos. Aí depois fica colocando a lista inteira, né? Não tem que repetir. Repita. Eu sou grato por. Gratidão por. Repita a palavra gratidão. Repita ou eu sou grato por. A cada coisa. E vai colocando. E a Andrea falou, vai colocando. E você vai começar a perceber que a coisa começa a fluir. Se você tem dificuldade disso, então faça esse exercício, mas faça o exercício com 20 itens de gratidão diários. Então, todo dia, por uma semana. Faça por uma semana para você sentir. se dê oportunidade, se dê chance, se dê a chance de transformar a sua vida através da gratidão. E não estou exagerando nada que é a transformação da vida. Enfim, se dê a chance de conseguir descobrir o que é essa transformação. Começa, então, vai, pega uma semana, dez dias, falei, esses dez dias eu vou me obrigar. É um... Você já começa reclamando, né? Estou reclamando porque a Andrea e o Daniel me passaram o exercício e agora tem mais uma coisa para fazer no dia e já vou fazer reclamando. Não tem problema, mas faça, né? Comece, faça. Aí, sempre lá, escreve lá, gratidão, pô. Comece com 20 por dia. 20 por dia. Ah, mas eu vou agradecer o quê? Comece a agradecer aquelas coisas que você já sabe que você vai agradecer. Acabou, cheguei em sete coisas, já não tenho mais imaginação. Acabou a imaginação? Olha para o teu fio de cabelo. Comece a olhar para as coisas mais... com o que você quiser. Olha o teu fio de cabelo. Gratidão por ter um fio de cabelo. Por ter cabelo. Gratidão, né? Ou seja, por... Vai olhando, olha para o teu corpo, olha para as coisas, vai agradecendo cada parte do seu corpo. Agradece a sua cama, agradece aonde você estiver, agradece o seu escritório, agradece a sua cadeira. Gratidão por poder estar sentado na cadeira agora. Gratidão por ter uma caneta e um lápis para poder... uma caneta e um papel para estar podendo fazer esse exercício da gratidão. Gratidão porque esse exercício está me trazendo a prática da gratidão. Gratidão... Enfim, as menores coisas da vida real são por respirar, gratidão por comer, gratidão por ter um sapato, gratidão por ter uma calça, gratidão por ter uma camisa, gratidão... E vai indo. E vai indo. Coisas mais simples. Você vai... Aos poucos, você vai perceber que 20 é muito pouco. Não é como a Andrea falou? Se estiver no ritmo, vira a página, vai embora, né? Mas pelo menos 20. Pelo menos 20 diariamente, vai lá e coloque. E você vai perceber que com o tempo vai fluindo cada vez mais e mais. Com o tempo... E aí é o ponto. Tente agradecer, colocar grato por e gratidão por e tente começar a sentir realmente a gratidão. Gratidão por ouvir. Ouça as coisas ao seu redor. Gratidão. Eu estou ouvindo. Gratidão por ouvir. Ou seja, gratidão... Lembre-se, a gente está agradecendo as coisas que o universo nos dá de graça todos os dias, a todo instante da nossa vida. E não é uma nem duas. São milhares, milhares, milhares de coisas que o universo nos dá de graça a todo instante. E que a gente sequer fala gratidão. Que a gente sequer percebe. E a gente quer reclamar daquela uma coisa que a gente não gostou. Então, pratique essa gratidão e tente sentir. Enquanto escreve, vai tentando sentir. Gratidão ao meu sapato. Tente sentir a gratidão. O quanto ele é útil para você. O quanto é bom você ter aquele sapato. E vai, então, com isso, você vai começando a praticar o sentimento de gratidão dentro de você que vai ficar cada vez mais forte e você vai perceber isso. Eu posso dizer que a gratidão é uma oração quântica, Daniel? A gratidão é uma oração quântica, sem dúvida. Eu acho que foi perfeito o que você falou. Porque quando eu vou sentindo, porque é aquela oração prática, a oração quântica, a oração da frequência. Quando eu estou na gratidão, eu estou fazendo uma oração quântica porque eu estou trazendo para mim a frequência da gratidão, que é uma frequência do amor incondicional. por consequência, estou na lei da atração, atraindo imediatamente tudo que é de bom para a minha vida. Automaticamente. Então, automaticamente, eu tenho esse efeito quântico de atração das coisas boas para a minha vida simplesmente por estar vibrando e sentindo a gratidão ao meu sapato. Ah, mas se eu te gratidão é o sapato, tua vida está melhorando. Porque você está sentindo a gratidão, você já está traindo coisas boas, você já está mudando a sua frequência, você já vai começar a, se você reparar, você vai ver como você já está se sentindo melhor em vários aspectos. É uma perfeita oração quântica. Então, eu sinto a gratidão em mim, eu sinto a abundância em mim também. É natural. Isso é que é ser quântico, então. Exatamente. gratidão é abundância. Quando eu sou grato às coisas ao meu redor, eu estou percebendo a abundância na minha vida. Porque, olha só, enquanto eu reclamo, eu estou percebendo a escassez e atraindo a escassez. Estou reclamando porque não tenho, estou reclamando porque não é do meu jeito, estou reclamando porque não gostei. Eu estou no não, eu estou na escassez e estou atraindo a escassez para a minha vida. Quando eu sou grato, eu estou percebendo os presentes que a vida me dá. De graça, gratidão, tantos, tantos, tantos presentes. Ou seja, o presente que vem é abundância. Eu estou percebendo a abundância que eu recebo o tempo todo na minha vida, de todas as frentes, de todos os lugares do universo. Isso é abundância pura. E eu percebo essa abundância, eu começo a viver essa abundância, começo a vibrar nessa abundância e começo a atrair a abundância para a minha vida em todos os setores da minha vida. Todos os setores. Setores de relacionamento, setores profissionais, pessoais, familiares, todos os setores que eu trago abundância através do sentimento de gratidão. Gratidão é dar graça ao tempo todo, é agradecer. Tem uma frase que diz assim, agradecer é fazer a graça descer. As coisas vão acontecer aqui no plano material a partir do momento que eu agradeço. Mas assim, com sinceridade, né? Ah, então eu descobri que a chave é a gratidão, eu vou sair agradecendo com segundas intenções? Pode sair agradecendo, mas não vai ter o efeito que você está esperando porque ela, se tem uma coisa que a gratidão é, que ela não é, é ser egoísta. Porque a pessoa grata, às vezes é uma coisinha só que ela tem. Você pega uma pessoa ingrata, ela tem dez coisas, mas ela não reconhece aquelas dez. A pessoa grata, ela tem uma coisa só, um sapato só, como o Daniel falou, mas ele sabe agradecer. E aí, atinge a felicidade. Então, essa percepção da gratidão, Daniel, é você perceber que você pode ser uma pessoa melhor só pelo simples fato de agradecer. Isso transforma a tua energia, isso transforma a tua família, porque os seus relacionamentos se transformam, você se transforma perante as pessoas. E quem não quer ter um relacionamento saudável, não é? Sem dúvida. E você falou um ponto muito importante que eu vou frisar aqui, isso é um ponto muito importante. A gratidão, a gente sente. A gente não fala. Ou seja, nós vamos falar gratidão, 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 e não sentir. A gratidão, ela tem como essência de ser uma gratidão que você sinta a gratidão. Por isso que eu falei, seja o seu sapato, mas tenha gratidão, sinta a gratidão por seu sapato velho que está no teu pé, está te ajudando, te dando calor, conforto, ou seja, você não está tendo que pisar nas pedras, sinta a gratidão por aquilo que ele pode te dar. Sinta a gratidão pelo ar que você respira, sinta. Então a gratidão vem junto com o sentimento. E ela vem junto com o sentimento, é isso, vem com a frequência e acontece tudo isso. E aqui é exatamente a diferença entre o obrigado que a gente já está acostumado. A gente costuma sair pela rua aí, qual a diferença entre gratidão e obrigado? Tem algumas, mas acho que a principal é essa, no sentido de que o obrigado a gente faz por obrigação. O obrigado a gente faz sem sentir. entre a pessoa e a pessoa fala obrigado, mas você nem pensou, fala por educação, você não sentiu gratidão pelo que a pessoa te fez. Às vezes sim, mas eu digo, ou seja, em geral, o simples obrigado a gente não sente gratidão pelo que a pessoa fez, a gente não está dizendo, falando de verdade, está dizendo por formalidade, está dizendo por dizer, está dizendo porque é educado, está dizendo porque tua amante falou que você tem que falar obrigado nessas situações, está dizendo porque é socialmente aceitável, mas você não está sentindo. então obrigado, ele em geral é vazio, absolutamente vazio. Por isso que é uma grande diferença entre a gente falar obrigado e a gente falar gratidão. Quando a gente fala gratidão, a gente vem junto o sentimento, vem junto a emoção, vem junto o amor que está envolvido na percepção, na consciência de que eu recebi da outra pessoa, ou do universo, ou da natureza ou de quem for, algo que tem valor para mim. E eu estou sendo grato por isso de verdade. então essa é uma grande diferença. Quando eu falo obrigado apenas ou a gratidão de forma vazia, não funciona. Não é a mesma coisa. Eu preciso falar gratidão com sentimento para que eu tenha frequência. Ah, eu não consigo ter uma gratidão gigante. Seja pequenininha. Não é possível, né? Procure a gratidão por você falar. Gratidão, olha, eu falo, gente, gratidão. Eu nunca agradeci isso. Gratidão, mas tenha o mínimo de gratidão, de sentimento por falar, por ouvir, por respirar, por sentir o paladar das coisas, por poder se tocar. O mínimo, ou seja, ainda que você não consiga sentir uma gratidão imensa por falta de treino, como a gente falou no nosso encontro, no nosso último encontro, a gente tem que treinar a gratidão. Ainda que você não consiga sentir a gratidão por falta de treino, você não está treinado a sentir, mas um pouco você vai sentir, com certeza. Esse pouco já é suficiente. E aos poucos você começa a sentir mais e mais e mais, até que tua vida é uma gratidão pura. você acorda agradecendo a vida, agradecendo estar vivo, agradecendo a tudo que acontece, até as coisas ruins, porque você sabe que elas acontecem por amor incondicional do divino, por amor incondicional do cosmos. Então, você vive dentro da frequência da gratidão. Quando você chega nesse estágio, você já está num estágio maravilhoso, muito mais próximo da iluminação plena, por assim se dizer. você fez uma colocação aí que eu fiz uma imagem aqui mental. Primeiro, nós falamos de reprogramação mental. Nem sei se foi nesse encontro no anterior. Reprogramar, na verdade, é você se treinar para ser grato. Seria isso? Exato. Exato. É treino. Treino é um vício. Você tem que ter o vício de ser grato e não o vício de reclamar. É trocar um pelo outro. Então, olhe para tudo e agradeça. De novo, Daniel e André mandaram agradecer. Vai agradecendo. Sai agradecendo. E você muda esse vício. Você passa a ser um vício positivo de agradecer e não de reclamar. E aí, a imagem que me veio quando você estava falando desta reprogramação, desta vibração, é que a gratidão acaba sendo uma energia que me blinda até de coisas que poderiam chegar até a mim que não são minhas. porque a gente falou de ser vampirizado através do medo e da reclamação. Mas quando eu estou envolta nesta redoma de gratidão, eu estou blindada, eu estou protegida. Porque ao acordar, você acabou de falar uma coisa assim, acordou, e é uma prática também que eu já vou deixar aqui, nem abre os olhos. Percebeu que acordou, já agradece pelo dia que foi dado de presente. Aí, uma série de coisas vão acontecer neste dia. Vai deitar, eu já estou na cama quase dormindo, aí eu começo a agradecer ou eu fico buscando na minha memória a melhor coisa do dia. O que aconteceu de bom? Ah, aconteceu isso, aquilo, aquilo. Não, não. Uma coisa. Então, quando eu começo a fazer uma seleção de apenas uma coisa para agradecer, eu já repassei um monte de coisa boa que aconteceu. Então, eu acordo com a gratidão e eu deito com a gratidão. Eu vou formando 24 horas de blindagem. é um exercício que eu estou deixando aqui também. Excelente. E assim, uma coisa importante nesses exercícios que nós estamos passando. E não adianta você que está em casa aí, assistindo e tudo mais, falar assim, ok, eu vou ser grato, então eu vou começar a pensar em gratidão a partir de amanhã. Não funciona. Isso não funciona para nada, não funciona para gratidão, não funciona para regime, não funciona para ir para a academia. Você fala assim, vou para a academia a partir de amanhã, não funciona. Vou fazer regime a partir de amanhã, não funciona. Nosso cérebro não é programado a partir de amanhã, a partir de semana que vem. Isso é infinito, não chega nunca. Então, assim como todos os outros compromissos que a gente tem com a gente mesmo, a gente precisa ter horário para fazer. Saber quando você vai, ter horário marcado. Então, assim, todo dia, quando a gente vai falar de gratidão, todo dia você precisa expressar a sua gratidão. você vai começar como? Como você não está acostumado, algumas pessoas, algumas já estão, mas quem não está acostumado, como você não está acostumado, o que você faz? Você marca o horário. Então, por exemplo, a hora que eu acordo, como o André falou, a hora que eu for dormir, é muito comum e muito aconselhável que a gente faça uma oração, principalmente, por que no horário de acordar e dormir? Porque são dois horários chaves e são dois horários que é bom para a gente lembrar, para a gente ter uma rotina, por exemplo. Enfim, então, junto com as orações, pode ser um momento de agradecer. Termine essa oração, que já é um agradecimento, as orações, na verdade, devem ter muito de agradecimento nas orações sempre, mas, enfim, continue agradecendo, agradeça mais ainda e participa desses exercícios de agradecimento. Mas tem horário. Então, se saiba quando você vai fazer a gratidão. Depois, com o tempo, com a prática, pode ser que você faça de manhã e à noite, ou só à noite, ou só de manhã e tal, e aí, ao longo do dia, você vai lembrando, você vai agradecendo, você vai aumentando, você vai sentindo essa positividade para dentro de você e vai tendo os benefícios disso. Isso vai, tende a crescer. Mas o que eu digo é, não deixe de ter um horário. Pelo menos, tenha um horário que é aquele horário que 100% certeza que eu vou fazer. E os outros, você vai tentando acrescentar. Porque se você não coloca um horário, acaba que você não faz e, no final das contas, é que nem um regime que você não fez, né? Começou o 1º de janeiro falando que ia fazer isso e aquilo. Não fez. Por quê? Porque não tem horário ali determinado para começar. Só por isso. Então, tenha o horário, todo dia, horário de agradecimento. É muito interessante a gente lembrar dessa questão do treino, a questão do horário. Eu, por hábito, costumo, nos primeiros momentos, logo do dia, eu já faço meditação, já faço diário de gratidão. O mundo vai acabar se eu não preencher meu caderno de gratidão? Não, não vai acabar. Mas eu gosto de sentir essa energia da gratidão como uma forma de retribuição ao universo daquele dia que eu ganhei. Porque eu sinto que a gratidão, que o dia de hoje é um presente, né? Eu poderia não estar mais aqui, mas eu estou, opa, ganhei um dia, vamos lá, vamos aproveitar. Então, para deixar bem claro, Daniel, eu queria te perguntar isso. A gratidão te traz para o momento presente, te traz para o agora? Ótima pergunta. Primeiro é isso, né? A gratidão é sempre um presente. É sempre um presente. Sempre, sempre, sempre um presente. E quando a gente pensa na gratidão e a gente quer sentir a frequência da gratidão, eu estou sendo grato. Porque não dá para eu sentir gratidão no passado ou nem sentir gratidão no futuro. Se eu tiver a frequência da gratidão, vocês percebem? Então, assim, se eu falo assim, não, eu sou grato pela, sei lá, pelo diploma que eu tirei no passado. Perfeito, pode até ser do passado, mas eu estou sentindo a gratidão agora. Eu estou sendo grato por aquele diploma. Ou então, eu já quero ser grato pelo que eu vou adquirir no futuro, porque eu, não é? Sou muito positivista e quero já agradecer o que eu estou conquistando e vou conseguir. Ainda que seja no futuro, eu estou sentindo a gratidão agora, do presente. ou então, eu sou grato por tudo que está acontecendo no presente. São infinitas coisas que é só olhar ao redor na nossa vida, enfim, infinitas coisas que estão acontecendo agora, presentes, que estamos ganhando agora, neste instante. E você ser grato. Mas o ponto é, sempre que nós somos gratos, nós estamos sentindo a frequência no presente, no eterno agora. Lembrando que o eterno agora é só o que existe, né? Passado, futuro, são ilusões. Então, quando eu penso e sinto a gratidão, eu estou no eterno agora. então eu consigo mais do que nunca me conectar com o universo, me conectar com a minha divindade, me conectar com o nosso Senhor Superior, nos conectar com as melhores energias, porque isso tudo está acontecendo no mesmo momento, está acontecendo no agora, está acontecendo já, e portanto, e por isso que eu disse, né? Logo no comecinho, de que a transformação é imediata. A hora que eu sinto a gratidão, eu já transformo. É agora, gente. Se vocês pararem e sentirem a gratidão, tentam sentir a gratidão, tentem fazer isso. Ou seja, comece a praticar agora e vocês já vão reparar que parece que os problemas vão embora, tudo some, tua frequência muda, melhora. Por quê? Porque tudo acontece no eterno agora. É muito importante a gente perceber isso. Eu sempre digo assim, que os problemas vão continuar acontecendo, a gente vai ter os desafios ali para resolver de relacionamento, de vida material, de tudo ali acontecendo. Só que a postura de quem é grato diante dos problemas, chamados problemas, é totalmente diferente. A gente sabe por onde sair daquilo. E mesmo que a gente reclame, e reclama. Eu vi, eu vi, eu experiencio a gratidão já há alguns anos, né? desde o final de 2014. Realmente foi a data que ela entrou na minha vida por um acidente, né? Um acidente físico. E aí, o que que acontece? Eu percebo que eu reclamo em determinados momentos, eu falho, entre aspas, diante dos problemas, nas minhas reações, nas minhas atitudes, mas a gratidão me faz imediatamente perceber onde eu estou falhando. Me faz perceber que eu estou reclamando. E aí eu falo, opa, essa não sou eu. Eu, em essência, eu sou puro amor e gratidão. E aí eu retomo o fluxo normal da abundância, porque a gente nasceu mesmo para ser feliz, não é, Daniel? Excelente a tua colocação, Andréa. Porque é isso mesmo, a gente nasceu para ser feliz, nascemos para ser abundantes. Quando a gente está na escassez, na preocupação, na reclamação, tudo isso é uma coisa do ego, são criações humanas, são criações nossas. O universo não fez isso, o universo nos traz felicidade, nos traz bênçãos o tempo todo. Tudo que a gente julga que é coisa ruim, que é mal, vem do nosso ego, vem das nossas, ou seja, do nosso filtro humano, daquilo que a gente acha querer, achar que é ruim. enfim, então, essas bênçãos acontecem todos os dias, acontecem a todo momento, acontecem o tempo todo. E quando a gente vai acostumando, realmente, como você disse, né, Andréa, a agradecer, a reclamação vem, o ego vem, o ego está aí, o ego fala, vamos reclamar disso, vamos reclamar daquilo, olha que coisa, não sei o quê. Mas é o que você disse, quanto mais você está acostumado a agradecer, mais rápido você percebe que reclamação não faz sentido, então você para com aquele pensamento, você para com aquela atitude, então você deixa aquilo morrer, mais rápido, do que uma pessoa que não percebe, vai, deixa, mas a pessoa deixa vir há meses, semanas com aquela reclamação, não, você imediatamente já tenta, já faz ela ir sossegando, acabando, e vai substituir, você vai começar a compreender as coisas, mas, poxa, eu não vou reclamar mais, e você começa a entender o que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer para transformar, você já começa a ter uma atitude para transformar aquela situação, para mudar, para ver como é que você pode, ou seja, aquilo que não está te agradando transformar em uma coisa agradável, ou às vezes você vai ver, não, isso aqui não tem como transformar, é uma coisa que aconteceu e não tem como mudar, é ruim, não tem como mudar, você já vai começar a perceber que, ou seja, aí vem aquele negócio, ou seja, de que nada é, nada por acaso, ou seja, então que você vai agradecer de alguma forma aquele aprendizado, você vai agradecer de alguma forma aquela oportunidade de ter passado por aquela experiência, enfim, você já começa a substituir pela gratidão e no final, quem sai ganhando é você, porque no final, a sua vida se transforma da água para o vinho, então é até brinco, que às vezes é o vinho para a água, porque assim, o vinho faz mal, mas enfim, a gente se transforma totalmente, e é isso, mas é isso que a gente tem que perceber, tá? É brincadeirinha aqui do vinho, pode tomar vinho, pode tomar vinho, pode tomar vinho, estou falando do álcool, aquela coisa toda, senão o pessoal já começa para os comentários aí, não, Daniela, não posso tomar vinho? Tudo com equilíbrio é permitido. Exatamente, exatamente, mas é isso, né, Andréa, eu espero que a gente tenha conseguido passar para todo mundo a importância da gratidão e tenha conseguido passar esses exercícios básicos, básicos, mas importantíssimos, fundamentais para transformar a sua vida através da gratidão e tenho certeza que a sua vida vai se transformar através da gratidão. Dê-se a chance de fazer isso, dê-se a chance ela vai se transformar. Acredite, nós estamos falando aqui de energias, de física, ou seja, temos apenas que perceber como o universo funciona e percebendo e sabendo usar o universo, a nossa vida se transforma. Então, você tem mais alguma coisa por hoje, Andréa? Não, eu acho que só agradecer a presença de cada um de vocês aqui é muito importante e isso faz com que a gente sinta muita gratidão, porque a gente está falando de coisas boas e levando para muitas pessoas ouvirem isso. Então, só tenho a agradecer. E deixando aqui sempre essa ideia de que a gratidão é uma prática, assim como a gente se alimenta todo dia, toma banho, escova os dentes, pratique a gratidão. A gratidão é uma sementinha que você planta diariamente na tua vida para você colher esses frutos, mas você trabalha com ela hoje. E como o Daniel bem colocou aí, só existe o agora, só existe o hoje, não existe nenhum tempo que já passou e nenhum tempo que virá. Tudo que você tem que fazer é mesmo no hoje. Então, agradeça e sinta a sua vida se transformar verdadeiramente. Daniel, gratidão por mais esses conhecimentos que você transmitiu para nós com tanta sabedoria. Gratidão. Eu que agradeço, gratidão, Andréa, por todas as práticas, por tua participação aqui no programa, sempre excelente. E gratidão a todos vocês que estão aqui com a gente, porque é justamente com esse sentimento de gratidão que a gente está aqui. Eu e o Andréa estamos aqui fazendo pela gratidão do retorno, ou seja, de saber que nós, eu, vocês todos estamos na mesma linha, na mesma frequência, nos mesmos entendimentos. Isso é maravilhoso. Então, gratidão a todos vocês, porque se não fosse por vocês, eu não poderia ter o prazer de estar aqui hoje e Andréa não poderia ter o prazer de estar aqui hoje e a gente fazendo, trocando essas ideias e esse bate-papo com vocês. Então, gratidão a vocês que tornam isso possível. Gratidão para o Tomás. e a gente se vê na semana que vem com mais um Universo Maior. Forte abraço, muita luz a todos. Gratidão. Até já. e a gente se vê